Fala pessoal, o Brasileirão tem um novo líder e é um líder importante, porque a gente está falando do Flamengo. Antes da gente continuar esse vídeo, você já se inscreveu no canal? É importante, a gente está postando vídeo todos os dias aqui falando sobre o futebol brasileiro, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, todos os clubes aqui que a gente consegue acompanhar são devidamente atendidos aqui no canal, deixe seu comentário sempre e se gostou do vídeo dá um like. O Flamengo, novo líder, por que eu digo que é um líder importante? Porque é um time que se qualquer outra equipe deixar ele disparar, ele ganhar corpo, ele avançar, vai ser muito difícil segurar. O Flamengo tem tudo o que um time precisa para ganhar o Campeonato Brasileiro de fôlego de pontos corridos. Ele tem qualidade, ele tem elenco, ele tem bom técnico, ele tem bons jogadores, ele tem jogadores decisivos, vejam só, o Flamengo que está envolvido numa decisão de Libertadores com o Internacional na quarta-feira se deu ao luxo de preservar alguns jogadores, mas convenhamos, né? Um time que tinha o Diego Alves, o Rodrigo Caio, o Gabigol Arrascaeta, o Gerson... Vamos combinar, né? Não dá nem para chamar de time alternativo, é um time que seria titular em qualquer outra equipe. E o que a gente viu dentro de campo foi exatamente isso, né? O Ceará até tentou ameaçar, né? Tentou jogar no ataque, mas aí pega do outro lado um adversário que é impressionante como vem evoluindo, vem encaixando, vem colocando as suas peças e a coisa vem acontecendo. É um Flamengo que ainda assim, apesar de todo esse elenco, ainda se deu ao luxo de colocar no jogo o Rafinha, o Bruno Henrique... É brincadeira, né? E aí o Arrascaeta ainda faz aquele gol no cruzamento do Rafinha, um gol para selar a liderança, para não deixar dúvida para ninguém, um gol maravilhoso, antológico, épico. Esse gol será lembrado, especialmente se o Flamengo conseguiu o título, né? E aqui eu não estou dizendo que o Flamengo já é o campeão, viu gente? Mas que tem grandes chances, tem muitos concorrentes, é um campeonato muito disputado, tem muita gente chegando. Eu já falei sobre isso, depende muito do que acontecer nas Copas, nos times que estão envolvidos, pelo crescimento de outras equipes. A gente está vendo o Santos oscilar aí, né? Estava muito bem. O Corinthians também deu uma leve oscilada, estava bem, estava numa ascensão depois da Copa América. O Atlético Mineiro também. Então a oscilação é normal. Será que ela virá para o Flamengo? Não sei. Mas que o Flamengo tem mais condições do que os outros de se manter estruturado. O Palmeiras, nos primeiros jogos, estava muito bem também. Só que é envolvido em outras competições. Teve ali uns probleminhas depois da Copa América. Já teve uma queda, mas não pode voltar a vencer? Claro que pode. Então tem muito campeonato ainda. Agora, de novo, como é uma equipe com todo esse aparato técnico à sua volta, vai ser bem difícil. É que esse time oscile, tirar a liderança do Flamengo e impedir que ele seja o campeão. Porque ele está crescendo na hora certa. Mas tem muito campeonato ainda. Agora que o Flamengo vem fazendo grandes jogos, com boas atuações. Muitos jogadores do Flamengo poderiam ser convocados para a seleção brasileira. Não apenas o Bruno Henrique. O Gabigol poderia merecer uma chance. tem dois laterais de seleção, como o caso do Rafinha e o Felipe Luiz. E tem essa questão com o Cuejar, que foi afastado e tudo mais. E olhem como é o Jorge Jesus. Ele tem um jogo quarta-feira com o Inter, em que o Arão está suspenso. E aí o que ele faz? Ele coloca o Pires da Mota, que fez um bom jogo, e recua o Gerson para segundo volante, já nesse jogo com o Ceará, para dar uma testada. Que provavelmente é o que ele vai fazer. Se o Cuejar não entrar em campo, que ainda tem uma guerra nos bastidores aí. Pode ser que nessa emergência de não ter o Arão, haja uma conversa, não sei. A tendência é que o Cuejar não jogue, o Arão não pode jogar, e ele coloca o Pires da Mota e o Gerson de segundo volante. Que é um jogadoraço. Então inteligente também o Jorge Jesus nesse aspecto. Um time que roda muito bem a bola. O segundo gol foi uma pintura. Mais de um minuto trocando passes. Ou seja, o Flamengo chegou, gente. Chegou, chegou chegando. Eu não quero aqui empolgar os flamenguistas, mas não vai comemorar como, né? 3x0 fora de casa, assume a liderança. O Arrasca faz um golaço desse de bicicleta. Tem que comemorar. Mas assim, dentro da perspectiva, eu falo que ela é muito positiva. Por tudo que o Flamengo tem. Embora tenha muito campeonato, eu acho que o Flamengo chegou para ficar. E resta, claro, aos demais impedirem isso, né? Tentarem combater esse Flamengo para tentar disputar o título. Tem concorrente? Tem. Tem Palmeiras. Tem o Santos. Tem o Corinthians que estava chegando aí. Não sei se terão fôlego. O Flamengo chegou com tudo. Então comemorem. Te inscreve no canal, ó. Só dá um clique aqui. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.